Aqui, sempre bem equipado, né Ricardo? Sempre, sempre. Hoje trouxe até o capacete, olha, combinando com a minha roupa, ó. Verdinho. Boa tarde, boa tarde. Pessoal, olha, é loucura na massiva, tá? É a última semana pra participar do feirão, o feirão de cursos na área da construção civil. Então você que tá assistindo agora o Tambaú da Gente, aproveita, porque hoje eu trago pra você o curso de mestre de obras, que é esse aí que a Karine já tá utilizando. E as aulas, Karine, são 100% práticas, até mão na obra. É o pessoal construindo, ficou bom, hein? Gostou, porque é bonita, né? Ficou bom, hein? Tá, mestre de obras, né? Olha só, tô charmosa com o mestre de obras, né? Ó, vamos lá, isso aí. Agora, você tem que ligar nesse momento, tá? Falar que tá assistindo o Tambaú da Gente, que você vai tá ganhando 50% nas mensalidades, tá? 50% nas mensalidades e ainda está ganhando o kit de material gratuitamente mais a taxa de inscrição. Então não paga a taxa de inscrição. É muita vantagem. Não paga. Não paga pra se inscrever, paga só metade das mensalidades durante o curso e ainda ganha o material. Justamente. É quase um presente, né, Ricardo? Mais que presente, é a oportunidade de mudar de vida, porque a gente chega de sobreviver. Ah, eu fulano sobrevivo, sobrevivo. Então bora viver. Você que tá nos assistindo, dê essa oportunidade a você mesmo, busque se qualificar. É cursos na área de elétrica com NR10, é cursos de máquinas, máquinas pesadas, empilhadeira, retroescavadeira, pedreiro oficial, mestre de obras. Então depende de você pegar o telefone, falar que tá assistindo e dê essa promoção. Vai até o final do seu programa, tá? Uma curiosidade, Ricardo, no mercado de trabalho da construção civil, quanto aproximadamente ganha um mestre de obras? Claro que isso depende muito do profissional pra profissional. Até aquele que toma mais, vai poder exigir um pouco mais. Claro. Mas pro pessoal de casa ter uma ideia. É, a massiva, ela tem uma média... Isso é um depoimento do próprio aluno. O próprio aluno, ele vai lá e diz, caramba, Ricardo, eu mudei de vida. Eu ganhava entre 700 a 1.200. Hoje, com o curso de mestre de obras, eu ganho entre 2.500 a 4.000. Então, isso é uma realidade. É só você ter vontade de conhecer e acreditar primeiramente no nosso trabalho e no seu. Porque a de massiva tem professores qualificadíssimos, aulas práticas, manhã, tarde e noite. E aí só depende da sua força de vontade pra poder receber essa oportunidade de estar ganhando e viver, não sobreviver. Chega de ir sobreviver. Fica só passando sufoco, né? O tempo vai passando. E olha, a gente sempre mostra aqui com informações de mercado de trabalho, do Cine, que as oportunidades existem. Mas você precisa estar capacitado, você precisa estar apto pra assumir essa vaga de trabalho. E a massiva tá trazendo essa oportunidade pra você. Gente, não é qualquer promoção. É você não pagar a inscrição, metade de todas as mensalidades que você teria que pagar no curso. E o material pra você estudar. É muita vantagem. Agora, pra isso, você tem que ligar pra esse número que tá aparecendo aí na tela. Chama no WhatsApp. Dizer que viu no tambaú da gente. Chama no WhatsApp. Isso. Não liga não. Chama lá no WhatsApp porque fica registrada a sua mensagem. Fica também. Não é isso, Ricardo? Então, a gente tá esperando você. Muito bem. Diz que viu no tambaú da gente. Fala que tá falando. Que aí, ó, ganha a promoção. Tá certo? Já ganhou. Só o fato, a gente agradece até o espaço porque realmente é muita ligação. Muita ligação. E tá só pra preencher, turma. Tem que ligar agora. Muito bem. Olha, muito obrigada, tá, Ricardo? Bora dar prosseguimento aqui no tambaú da gente porque agora a gente vai pra um intervalo. Mas daqui a pouco eu volto mostrando que teve um incêndio lá no bairro do Hernani Sátiro, aqui na capital. A própria dona da casa teria.